25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Codó, vereador Doutor Mendes, com suas proposições, indicações, requerimentos para a rede de lei. E hoje trouxe três indicações de minha autoria referente à infraestrutura no município de Codó. A indicação 438, a indicação 439 e a indicação 440, barra 2023, referente à infraestrutura no município de Codó. Uma referente ao pedido da construção de um calçadão em torno da linha férrea aqui no município de Codó. A outra referente à infraestrutura ali na Rua União, que é o pedido da recuperação da massa asfáltica. E a outra, que é a reforma do mercado das merendeiras ali no pé da ponte. São três indicações de minha autoria referente à infraestrutura no município de Codó, que irá melhorar para toda a população codoense aqui deste município. Vereador Doutor Mendes, compromisso com o povo. Doutor Mendes, compromisso com o povo.